Oi, olá, olá, family, gente, olha esse conjunto em soft, ele está 60 reais A maioria, tamanho único, a forma é pequena, tá, gente? Aqui, nessa parte do family, é pra magrinhas, mas tem uma parte do family que tem bastante plus size também, tá? 60 reais, esse 50, olha esse vestido, que lindo 50 reais, e a jaquetinha de soft com zíper, olha que coisa linda, gente, 50 reais Esse vestido parece um conjunto, mas é um vestido porque atrás ele é grudado e tem lasteques, tem babado E ele está 60 reais, manga longa, já de olho na meia estação Olha onde eu estou, número 213 no family Telefone e Instagram, é esse daqui E tem muito mais, olha esse conjunto em linhão, 70 reais Esse moletinho 60 E aqui esse conjunto, essa saia aqui, ela faz conjunto com o crópede, que não é esse que está na manequim Mas o conjunto é 60 reais, olha a cor, esse cor de rosa, como é lindo E o crópede aqui, você vende separado, esse? 25 25, olha que maravilhoso, gente, que crópede lindo Vai ter cores, né? Tem muitas cores, olha esse vestido aqui, esse é 50, 60 60 reais esse vestido vazado na cintura Muitas cores de tudo Olha, tudo vai ter, olha as cores das jaquetinhas De 50 reais Tudo tem muitas cores, nossa, olha só, gente Quanta mercadoria aqui pra vocês Então aqui, Léo Boutique, 213, quase em frente A recepção Do Hotel Fair Beijos, até o próximo Beijos, até o próximo Beijos, até o próximo Obrigado.